Opa, tudo bom? Aqui é o Jefferson e nesse vídeo eu quero te ensinar como colocar o botão dentro do post. Como prometido no vídeo anterior que eu ensinei a fazer o botão, agora vai ser como colocar esse botão dentro do post. Então eu estou aqui logado no meu WordPress, estou aqui no artigo meu de exemplo aqui. E rapidamente você vai aqui em adicionar mídia, não é difícil, é uma dica bem fácil aí, porém às vezes quem nunca mexe com a internet esquece como faz isso ou não sabe. Você vai aqui em adicionar mídia, eu já tenho o botão aqui nas minhas mídias, o que eu criei, ele já está aqui. Mas caso você não tenha colocado o botão, simplesmente você vai aqui em enviar arquivos e procura esse botão nos seus arquivos do seu computador que você fez no vídeo anteriormente, onde eu te ensinei a fazer o botão. Procura lá e coloca esse botão dentro do seu WordPress, faz o upload dele e é isso aí. Eu estou aqui com o meu botão já feito, você clica nele, vai abrir essa janelinha aqui do lado, você dá uma rolada nessa janela, onde você vai ver as configurações desse botão. Aqui tem o URL personalizada, onde você vai colocar, caso não aparece assim, você clica aqui nessa setinha que tem as opções aqui. Coloca em URL personalizada, onde você vai colocar a URL e o endereço para onde a pessoa vai após clicar no botão que você colocar dentro do post, para uma página de captura ou para outro artigo, onde você escolher. Eu vou mandar ela aqui para a minha página de captura já feita, vou dar um CTRL C aqui na URL e um CTRL V aqui dentro desse campo aqui e deixar no tamanho completo para ver como vai ficar, inserir no post. Olha só, aqui está o botão já com a URL já personalizada dentro dele e ao atualizar a página, você vai ver como vai ficar esse botão dentro do seu artigo, do seu post ou da sua página, do seu blog, onde você desejar. A minha internet está uma beleza, é uma benção, mas tudo bem. E atualizou aqui, vou clicar em ver post para a gente ver como ficou o artigo com o botão já incluso dentro dele. É fácil, mas eu mesmo no começo, quando eu não sabia nada de internet, eu ficava procurando como fazer essas coisas e quem é leigo realmente, coisas pequenas sempre tem dificuldade mesmo, isso é normal. E aqui em ver post, vamos ver aqui como ficou o botão dentro do artigo. Aqui eu estou no meu site, no meu primeiro projeto que eu fiz E rolando aqui a página, rolando o meu artigo Olha aqui, aqui está o botão criado E o visitante ao clicar no botão A página está carregando ainda, porque a internet não está muito legal Mas o visitante ao clicar neste botão dentro do seu artigo que você criou Um botão bem chamativo aí para download da sua ispa digital ou de qualquer outra coisa que você oferecer Ele automaticamente vai para a sua página de captura Ou página de um artigo ou qualquer outra coisa que você desejar enviar o seu visitante E é isso aí, um vídeo rápido, não é difícil Mas porém é importante você colocar um botão bem chamativo aí dentro do seu artigo Fazendo uma chamada de ação aí para o seu visitante E assim melhorando ainda mais os seus resultados É isso aí então, encerro por aqui Um abraço, obrigado pela paciência aí E se gostou do vídeo, se inscreva no meu canal Que eu vou estar passando mais dicas aí simples, porém muito eficazes Um abração Se gostou dá um joinha aí no vídeo também Deixe seu comentário aí que a gente vai vendo sugestões aí de mais vídeos Um abração e até mais Um abraço, obrigado por assistir Um abraço, obrigado por assistir O que é isso?